Que história é essa? Oi, Poli. Poliana, que história é essa? Eu tô recebendo aqui uma inscrição. É. Não entendi nada. O quê? Você tá doida, filha? Poliana, não. Poliana, eu não tenho idade pra ingressar numa universidade, meu amor. Eu fico tão comovida, filha, que você olha pra mamãe e vê dos meus sonhos, mas já passou a fase, entendeu? Agora que você casou, eu tô esperando meus net. Sim. Sim, eu acredito. Mas, filha... Eu estou velha demais pra isso, Poliana. Claro que é o meu sonho. Eu fiz uma escolha, Poliana. Eu fiz uma escolha, cuidei de vocês. Tá tudo bem. Eu sei, filha. Eu sei que enquanto a vida há tempo, filha... Eu nunca tinha pensado sobre isso. Tá, tá. Tá tudo certinho. Mas as aulas já começam agora, no próximo semestre. Dá até medo de pensar, filha. Sim. Você acha? Você acha que eu consigo? Claro, eu amo pedagogia. Sempre quis fazer isso a minha vida toda. Ah, filha. Eu pensei que era tarde demais. Tá bom. Eu vou entrar na sua pilha, vou topar essa sua loucura. Imagina. Imagina. Aos 53 anos, começar uma universidade. Tá bom. Se você acredita que eu posso... Então eu posso. Eu vou te deixar orgulhosa de mim, filha. Que loucura. Tá bom, depois a gente se fala. Beijo, beijo. Te amo. Te amo. Te amo. Quem diria? É? Yolanda, pai, a universidade. Aos 53 anos de idade. Tá aí. Gostei da frase da Poliana. Enquanto a vida, há sonhos. É isso aí. Bora.